Bom, aqui ele está falando sobre uma característica da distribuição das energias quando existe algum tipo de desequilíbrio energético. Então ele está falando que quando você tem um indeficiente, você pode ter um Yang aparente, um predomínio Yang aparente. Ou quando a energia Yang está deficiente, então é como se o Yin ficasse maior. Se bem que essa predominância que ele está falando dá origem àquele conceito de falso excesso energético, que ele procura demonstrar aqui através de algumas tabelas, no caso isso daqui. O ideal é que as energias em Yang estivessem nesse equilíbrio, então que você tivesse tanto energia Yang quanto energia Yang. Então ele está falando o seguinte, se houver uma deficiência de energia Yin, por exemplo, você teria um excesso de energia Yang. Então na verdade seria uma transformação, transformou demais energia Yin na energia Yang, causando uma deficiência. Então surge esse desequilíbrio energético. Ou então quando existe uma deficiência de energia Yang, essa energia Yang está se transformando demais em energia do tipo Yin, causando esse tipo de desequilíbrios. E esses desequilíbrios então podem gerar também aquela ideia de uma falsa identidade energética. Então o excesso energético está se dando na verdade pela deficiência de um outro tipo de energia. E é isso que a gente tem que tentar entender bem quando a gente faz a interpretação de cada caso, baseado então nas queixas, nos sintomas que a pessoa está apresentando. Aqui ele não coloca nenhum exemplo mais prático, para a gente poder entender essa diferenciação. E vou ver se mais para frente, então, na leitura do livro, se ele dá alguns exemplos a esse respeito. Mas por enquanto ele não colocou nenhum exemplo, então também não vou apresentar nenhum por enquanto.